É meu povo, começando o vídeo aqui, ó, de baixo caminhando na beira da pista, aí ó, aqui pra regular o freio da carreta, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui, pediram, eu vou fazer, tá? O que aconteceu? O que que eu parei? Agora parou, né, que eu já... Essa roda antes de eu viajar, fazer essa viagem, foi mexida na lona, foi trocada a lona. E agora eu desci a serra, ela fumaceou. O que que eu fiz? Eu não entendo disso aqui, eu não sei se tá certo, mas eu vou até uma mecânica agora e vou conferir, certo? Acho que ele dá pra ver na fumacinha aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Vou parar na mecânica pra pedir pros caras verem, porque freio a gente não pode brincar, né? Mas fumaceou só essa roda aqui. E eu sempre desci na manhinha, mas no freio motor, né? Então o que que eu fiz? Eu tô frouxeando o freio, o freio, o freio dela, ó. Pra cá, eu vou apertar, tá? Eu vou fazer o vídeo explicando melhor. Tem aqui o frouxe, então o que eu tô fazendo? Eu tô frouxeando ela pra... Pra ela não ficar pegando, né, galera? Só que tem que ver se essa lona não... Não caiu, ó. Tem que ver se essa lona aqui não caiu, galera. Aí se ela caiu, como que eu vou ver? Eu vou ter que tirar esse espelho aqui, ó. Só que eu tô frouxeando ela e vou até o posto. Aí, lá eu vou ver o que que eu faço. Se tiver solto, daí... Tem que arrumar já isso aí. Tamo carregado. Ó a fumacinha que ainda tá saindo daqui, ó. Ó, tá vendo? Então isso aqui deu os livros. É assim pra pegar fogo e ficar sem freio, bá. Então, vamos na manhinha aí. Vamos frouxar aqui pra não usar esse daqui. Daí vamos descer até um lugar seguro aí, beleza? Ah, pô, vi mais uma coisa, né, que não dá pra esquecer, ó. Eu coloquei o calço lá, tá, galera? Coloquei o calço lá e coloquei um calço aqui, ó. Tá? Essa não deu os livros, né, galera? Então, vamos que vamos lá pra achar um lugar seguro pra tirar esses calços. Aí, meu povo, tamo indo agora aqui na muralzinha. Vamos lá. Sexta. Só no freio motor, né? E, ó, galera, é uma coisa que eu falo, ó, já, ó. É uma dica, ó. Sempre olhe no retrovisor ali, tanto de um lado quanto do outro aí. Porque ninguém me avisou, tá ligado, galera? Ninguém me avisou. Eu não instalei o rádio ainda, vou instalar. Então, tipo assim... Se eu não ver, assim, como eu sou a fumaciar, pega fogo, galera. Pega fogo. Ainda não digo que eu acho que sem freio. Eu acho, né? Se eu tô aí... Não sei como é que fala, mas tô... Só jogando hipótese aqui, né? Se eu não ver, se eu sem freio, não fica. Porque é uma hora que tá acontecendo aí, certo? Mas vai pegar fogo, né? Então vai dar merda, né? Mas... Eu digo assim que eu ia descer, ia fumaciar ali, o troço ia derreter, tudo. E eu nem ia ver. Mas você não tem que ficar de olho em serra, galera. Não é brincadeira pra caminhão. Principalmente carreta, não é brincadeira, galera. Carregado, pesado aqui, 30 toneladas. Então é... É peso, né? Nós vamos descer bem na manhota agora, pra não usar muito freio. Só tô descendo no freio motor aqui. Aí... Vamos ver o que que vai dar aí. Né? E eu ganhei. O que que vocês acharam na primeira filmagem do celular? Ele já deu no véu, mas eu curti. Olha essa câmera, galera. Essa aqui que não é a melhor dela, não, tá? A melhor dela é 108 megapixels. Só que dessa aqui, ela filmou meio distante, né? Vai ficar massa, né? Ah, e serra, tá, galera. Descer sempre no modo manual, tá? Eu agora aqui que eu coloquei automático, a gente tem uma subidinha aqui, mas... E pra subir bastante... Subir e descer, serra. No caso, é no manual, tá bom? Só pra vocês entenderem. Olha, essa aqui é a visão que o Juninho tem aí, ó. Qualzinha do TS, né? Fica comigo. Ó, começou a descer. Aí, reduz marcha, bota a modo manual. Nem freio. Nem freio. Só no motor. É, meu povo, é assim mesmo. Não faz parte o negócio, galera. Não dá pra se estressar. Aí, comprar chave, né? Eu só tenho três chaves. Uma chave Philips, que eu comprei. Uma chave 12 aqui, que é do meu freio, é 12, tá? Não é igual as outras, mas a minha é 12. E uma chave 17, que é do espelho, onde tá a lona. Então, tipo assim, eu já comprei, já pensando nisso aí mesmo, tá? Quando eu peguei ela, fui ali, vi qual que era a chave, né? Pra regular o freio, pra tirar o espelho, por causa disso aí, ó. Porque se cai um pedaço da lona, tem aí um mechima nessa roda e porque ela desprendeu do rebito a lona. Então, se aconteceu isso de volta aí, eu tiro o espelho e consigo tirar as lona quebradas, né? Pra ela não pegar fogo, né? Só que assim, no mesmo lugar que foi feito, caiu. Essa foi a segunda e talvez se caiu aqui de novo, é a terceira vez, aí não dá mais, né? Tem que ir pra outro lugar, né? É, meu povo. Tô morrendo até agora, graças a Deus aí, não fumaceou mais. Essa roda aí, a gente fez manutenção nela, foi ontem, no caso, antes de eu carregar. E agora, carreguendo, tá sendo a nossa primeira viagem. Eu rodei 140 km, deu esse B.O. aí. O que que eu liguei lá pro cara, né, pra perguntar, né, e tal, né, se eu fiz o certo e o que que poderia ser pra nós resolver e tal. Então, galera, eu fiz o certo, tá? Eu soltei ali, desregulei o freio, né? E tem que ver agora se ela vai fumaciar. Se ela fumaciar, é algum problema. Aí vamos ter que ir em algum lugar pra isolar ela, pra mexer lá de novo lá, né? Que aí ele vai dar garantia. Agora, se ele não fumaciar, mas eu vou tirar o espelho ainda, tá? É que eu tô achando um poço com rampa aqui, tá? Porque eu comparei ele na cidade de Carmo ali, achei um poço, mas não tinha rampa. Eu vou tirar o espelho só pra não tirar da cisma, tá? Se, tipo, é... Se, às vezes, não saiu a lona do ribito, né? Mas é difícil porque é muito nova, né, galera? Veja, rodou agora aí, 140 km, já deu pior, né, galera? É muito, muito recente, né? Aí, no caso, se não aconteceu nada igual até agora, não tá dando. Aí é que, no caso, o Piazão lá, quando ele trocou a lona, ele deixou muito apertado, tá? Então, aí... Por isso que ela... Que ela... Cadê o sal? Não tá saindo as falhas hoje. Por isso que ela fumaceou, entendeu? Bastante sorte, galera. Meu Deus do céu. Vamo que vamo aí. Vem a minha birruguinha aí, ó. Espinha, né? Sabe, né? Piazão adolescente. Piazão novão aí. Recentemente fiz uns 17 anos aí. Aí é espinha pra tudo que é lado, né, galera? Tem gente que vai falar que ele comeu chocolate mesmo. Aí não é, não. É que... A gente é novinha assim mesmo, né? Aí, pô. Esqueci que tem essa função aqui. Fica mais legal, né, galera? Opa, dá pra puxar mais? Dá pra puxar mais um pouquinho. Né? Agora tá no máximo. Né, meu povo? Tá aí, né? Cara, só eu que tô achando top pra caralho essa câmera aí, galera. Putz. Aí tá massa, né, galera? Não é uma GoPro aí, mas tá massa a câmera, hein? Vou fazer uma gambiarra pra colocar ela na cabeça, né? Ó, nem precisa de GoPro, não. Ó, galera, só fica de olho aqui, ó. Se fumaciar, aí nós... Tem que parar aí pra ver como é que nós vamos isolar ela aí. Aí vamo tocar até um bosta e vamo... Tirar esse espelho dela e vamo ver o que que tá acontecendo, né? Isso aí, pô. Já tamo no estado de Minas já. É... Vamo ver quantos car... Dá 180 km. É, dá 180 km até... Do meu cliente, né? Até de vias aqui do... Do Minas. Dá 180 km. Hoje eu tamo no Minas. Quais só? Dá pra comer o queijo, menino? Aí põe o queijo. Vocês querem sentir a vibe? Se... Meu coração tornou meu chip. Aí, aí, aí. Tem só pra te avisar. Se essa noite eu te ligar. Não me apresenta. Chegaram de madrugada. Chegaram com volta pra mim. Ah, que raro. Ah, eu sou o primeiro de saudade da minha briguera. Dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Ah, que raro. Ah, que raro. Se eu faço de madrugada. A visão de TES é B5. Chegaram com volta pra mim. Ah, que raro. 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 Dizendo ainda te... Então é isso aí, né, meu povo. Já anoiteceu. Andei bastantinho aqui. Acho que agora já andei 60 quilômetros. Peraí. Não fumaceou. Isso é uma boa notícia. Ainda não parei. Não achei um poço com rampa aqui. Que pra eu achar um poço com rampa só pra tirar o espelho pra mim ver, conferir definitivamente se tá tudo certo. Mas... Não fumaceou. Não fumaceou. E agora a noite é bom uma coisa. Tá vendo a luzinha do carro de trás? Vem atrás do baú? Então. É... É bom que daí se sair alguma fumaça, alguma coisa, eu vejo na hora, né? E aí ver bem na fumaça do carro ali. Vou achar um poço com rampa. Tirar ali o espelho só pra ver. E vou... Regular o freio. Vou regular o freio. E aí, aparentemente, é pra tá tudo... Tudo ok. Tudo belezinho. Só um erro de... De regulagem mesmo que foi quando os caras trocaram a onda. Beleza? Então, pô... Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui. Porque eu não sei quanto que tá. Eu dei pra não ficar... Não ficar longo... Não ficar longo o vídeo. Beleza, galera? Não gosto de podar assim. Porque vai que dá de cara com a federal, meu filho. Eu na faixa dupla aqui. Daí... Eu vou ter dois mil. Quase três mil motivos pra mim chorar. Beleza, galera? Um vídeozão rápido mesmo. Rápido? Não sei, né? Não sei quanto tempo deu, né? Mas, enfim. Se inscreve no canal. Deixe o like pra ajudar nós. E é isso aí. Hoje eu tô meio esquecido, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Tô meio esquecido. Eu acho que muito tempo sem gravar. Beleza, galera? Então se inscreva aí. Valeu. É nóis. E eu fui. E aí E aí Obrigado.